Sejam bem-vindos a um Rujar Family do Filho do Kawaki! E se você gosta de Rujar Family e quer mais aqui no canal, já deixa o seu like e comenta Filho do Kawaki aqui embaixo, né papai? Senão ele vai ser destruído, Pilatos, o nome de areia! Ai meu Deus do céu, galerinha, deixa o seu like, eu tô pendurado aqui galerinha, deixa o seu like pro meu pai não fazer nada comigo, por favor! Galerinha, o meu pai é muito louco e do mal, então deixa o seu like e também comentem outros Rujar Family pra me fazer, por favor, papai, não faz nada! Nada? Eles deixaram o like, papai, eles deixaram, eles deixaram! Então pode ir lá, vai! Por favor, galerinha, me salve! Eu sou um feticheiro! Lalalalala! Lalalalala! Ai, olha esse chapéu que eu consegui comprar! Ai, meu Deus do céu, meu pai nem vai acreditar que agora eu sou o maior feticheiro! Ele vai ficar muito feliz comigo! Cadê meu pai? Cadê ele? Cadê ele? Papai! Papai, cadê você? Oi, papai! Você tá de mau humor hoje, papai? O que você tá fazendo com esse chapéu, hein? Ai, eu acabei de comprar ele lá perto da vila de Conhorra! Eu sou o maior feiticheiro do mundo! Eu tenho vergonha de dizer isso! Por que vergonha? Ai, papai, não precisa fazer isso comigo! Lógico que precisa! Castigo de ficar fazendo essas brincadeiras! Parece até aqueles burutos ou as coisas! Ah, é? Então pega a minha magia! Isso é forte, isso é forte! Isso é muito! Isso não é forte, é a minha magia! Esse é meu maior ataque mágico! Isso é muito forte, mas nem um pouco vale para mim! Ah, papai, você sempre fala que você é muito forte, que você é super poderoso e tudo mais, mas você nunca me contou uma coisa! O que? Ah, cadê a mamãe, papai? Ah, bom, ela não tá aqui entre a gente! O que? Pois você é mais ou menos um... Um... Uma esperinha, entendeu? Papai, você tem que falhar um pouco mais de alto, papai! Olha só! Você é uma criação minha! Onde eu usei células do Boruto, da Rinata e minha! Ah, pera... E da Sarada também! Pera! Eu... Eu não sou uma pessoa de verdade, então? Você é de verdade assim! Eu sou uma criação! Agora eu sei porque... Aquilo tem dentro de mim! Como assim, aquilo? Nada, nada! Nada, não é nada! Agora eu sei porque... Papai, para! Nada, o quê? Me solta! Ah! Volta aqui, volta aqui! Ai, a minha perna! Ai, a minha perna! Ah, calma, 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 calma! Deixa eu segurar, pronto! Ah! Pronto! Ah! Agora eu entendo! Agora eu entendo porque que eu não tenho aquilo que meu pai sempre quis! Porque... Eu não sou 100% igual a ele! Eu tenho... Células de outras pessoas dentro de mim! É por isso que... O que você tá falando aí, hein? Nada, papai! Nada! Eu não posso... Tem certeza? É, tenho! Tenho! Ai, meu Deus! E agora? Como que eu vou contar pra ele? É a verdade! Eu não posso simplesmente contar pra ele que eu sou bem! Eu sou do bem! Tá! Você é o quê? Nada! Eu sou mal, papai! Eu sou muito mal! Eu sou mal! Olha como eu sou mal! Olha isso! Olha pra esse cara aqui! Que cara? Olha aqui! Esse golem? É! O que que tem esse golem? Olha pra ele e fala a verdade! É... Oi, golem! Ele é seu novo amigo agora! Eu gostei dele! O quê? Eu gostei dele! Olha a carinha dele do golem! Olha aí! Eu não acredito nisso! Por quê? Você falou que ele era meu amigo, ué? Brinca um pouco com ele! Eu já volto! Eu tô... Eu tenho que resolver uma coisinha rapidão! Brincar com ele? Não! Eu vou brincar com ele! Vem aqui! Golem! Volta aqui! Golem! Ó! A partir de agora, você é meu novo amigo! Ah! Finalmente! Eu tenho um amigo aqui comigo! Que o meu pai faz muita coisa errada! Sabia, golem? E eu não quero ser nem um pouco igual a ele! Ele acabou de me contar que eu tenho células do Boruto! Da Charada! Da Rinat e dele! Só que... Blá, blá, blá! Você falha! Blá, 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 blá! Você me entende? Blá, 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 blá! Isso é um xin? Blá, 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 blá! Ah! Golem, amigo! Blá, 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 blá! Filho! Ah, papai! Usa o seu poder! Eu não tô conseguindo entrar! Eu preciso entrar! Eu não consigo! Tem alguma coisa me bloqueando? Usa o seu poder agora! Ah! Golem! Cadê você? Blá, 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 blá! Ah, o meu pai falou que... Ah, você conseguiu entrar, papai? Consegui! Ah, tá bom! Eu vou ali conversar com o meu novo amigo, o Golem, tá bom? Tá! Pensei que você ia derrotar ele! Não! Ele é meu amigo agora! Você não vai derrotar ele! Golem! Ah, cadê ele? Cadê ele? O meu amigo! Ah, eu esqueci de falar, mas ele me segue muito! Ah, ele é seu! Eu vou deixar ele aqui, calma! Vou deixar ele aqui, calma! Ah, é que eu preciso... Vem cá, Golem! Jutsu! Ah, é que eu preciso contar um segredo pra ele! Então eu vou ficar aqui em cima, tá? Tá, Golem! Não conta pro meu pai aquelas coisas que eu te falei, tá bom? Não... Blá, 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 blá! Não conta pra ele que eu sou do bem! Por favor, Golem! O que tá acontecendo aí? Nada, papai! Ai! Ai, que isso que você tá fazendo? Tsunami de areia! Você não ouviu nada, papai! O que aconteceu aqui? Golem! Me fala o que aconteceu! Não, não, Golem! Blá, 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 blá! O quê? Não, Golem! Não, 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 não é verdade! Blá, 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 blá! O quê? Não, não é verdade! Não é verdade! Ele disse... Sabe o que ele disse pra mim? O quê? Que você ia comprar chocolate pra ele Ai, obrigado, Colin Você é o melhor amigo que alguém pode ser Por que você tá tão feliz assim? Nada, papai, não é nada, não é nada, tá bom? Não aconteceu nada Papai, por que você não me conta por que você odeia tanto aquele Boruto? Por que você quer tanto derrotar ele? Pois ele estragou tudo! Ah, meu Deus E você quer que eu derrote ele junto com você? Eu quero que você treine! Seja forte! Papai, mas... Você sabe que... Ai, ai, papai Você sabe de uma... Você me prendeu? Sim Por que? Porque eu quero que você seja forte, agora! Ai, eu não consigo sair daqui Vai, usa a sua raiva! Pronto Você conseguiu? Conseguis, Xaí Eu não sou fraco Ai! Golem! Golem! Golem, desculpa Eu tive que fazer isso Isso, é isso mesmo que você... Que? Você tá chorando? Por um mísero golem? Ele era meu amigo Ele era um jutsu Mas ele era meu amigo Mas ele... Sério isso? Ele me atacou E agora? O meu único amigo Filho, filho Oi Olha aqui em cima Golem É você? Na verdade esse aqui é outro golem, cada vez que eu crio um ele fica com sentimentos e pensamentos diferentes Mas ele lembra de mim, eu tenho certeza disso que ele lembra de mim Você lembra? Blá, 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 blá Ele lembra Ele lembra de mim Você tá com sentimentos O que que é isso? Não Meu papai Pera, você me diz uma coisa O que foi? Você tá afirmando que você ainda tá no plano pra derrotar o Boruto, né? Papai, é claro que eu tô É claro Golem, ele tá fazendo, ele tá mesmo? Blá, 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 blá Você não tá? Papai, eu tenho uma explicação melhor Eu quero saber isso agora Bom Eu não sou totalmente igual a você, papai Eu não sou do mal Quer dizer que você é mais mal que ele? Pera, pera, pera Calma, não precisa me atacar, papai Como assim? É que Quando você me mandou ir na vila E tudo mais Eu Meio que Virei amigo daquelas pessoas, sabe? Eu gosto Sei lá De ir lá E me divertir lá É É legal, papai Eles são Eles têm uma vida Tipo, de verdade, sabe? Eles não são igual a gente Só em busca de poder Ele estragou meu plano Ele estragou meu plano, Boruto Boruto não Esse O Boruto e a família inteira dele estragou meu plano Papai, me solta O que você vai fazer? Me solta Sabe o que eu vou fazer? Me solta Golem Golem, me ajuda Golem 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 não vai fazer nada Ele vai Olha o que ele faz com você Golem Vai, Golem Você era meu amigo Você derrotou o Golem Você era meu amigo Papai, o que você vai fazer comigo? Sabe o que eu vou fazer? O que? Você vai pra cerimônia Que cerimônia? De iniciação Pra você ser a minha família De um jeito ou de outro Não, papai Eu não vou fazer isso Não vai? Eu não vou Eu não vou Você deu mal Igual você É sério que você vai fazer assim comigo? Eu vou, papai Eu sou seu pai Eu criei você É Exatamente por isso Você me criou Você não me fez Você tá querendo dizer que eu não sou seu pai? Basicamente não Basicamente o Boruto também é meu pai Então Porque ele também tem DNA meu aqui dentro de mim Tá dizendo Que o Boruto é seu pai? Tô dizendo que o Boruto é mais meu pai do que você Prisão de vento O que? O que você vai fazer? O que você fez? Parece que eu Mais uma das minhas criações deu errado Não Eu não dei errado, papai Eu só não quero ser do mal Você não pode ser do bem também? Não! Jamais! Por que não, papai? Por que? Ele não merece o meu respeito Você não tá vendo que eu quero criar um mundo melhor pra gente? Você acha que isso é o mundo melhor Mas isso nunca vai ser o mundo melhor! Sério que você vai fazer isso? Eu vou fazer o que for... Prisão intensa de vento! O que você tá fazendo, papai? Eu vou usar meu Rinnegan dourado pra isso Você tem isso também? Tengan Shinsei! Adeus, filho Papai! Por que você fez isso? Você vai ficar preso aí! Ai! Eu vou deter esse meteoro! Você acha mesmo que vai conseguir deter um meteoro desse? As bolas só vão voltar a você! Ai! 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 Papai! Por que você fez isso? Você tá preso aí agora! Não consegue sair daí! Por que você fez isso com o seu próprio... Meu Deus, filho Por isso que o Boruto terá mais meu pai do que você! Eu vou sobreviver aí! É verdade, né? Já que você é filho do Boruto Que tal eu fazer o seguinte? Jogar dois meteoro em você! Não! Não, papai, não! Dois! Não! 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 Sim! Não, não! Eu preciso conseguir! Eu preciso conseguir! Que? Você sobreviveu? Sobreviveu, né, garoto? O primeiro... Foi difícil! Mas e o segundo? O que eu vou fazer com o segundo? O que eu vou fazer com o segundo? Você viu? É claro que eu vou... É claro que eu vou... Eu vou sobreviver a isso! Você tá parando, meteoro! Como isso? Eu vou... Para isso! De que seja a última coisa que eu faça! Destrua ele, meteoro! O que? Você ainda tá aí? Eu vou me juntar ao Boruto! E um dia eu vou voltar, papai! Você não vai fazer isso! Um dia eu voltarei! Um dia eu voltarei! Cadê você? Adeus, papai! Não! Cadê você? N妹 eu voltarei! Eu gostei! E aí E aí O que é isso?